Oi amigos, eu sou Adelone e estamos de volta com o Mão na Massa. Afinal, existem regras básicas para um artista ou banda atingir o sucesso? E o que é o sucesso? Respostas para essas e outras perguntas você confere na segunda parte da nossa entrevista com o produtor musical, Miranda. Miranda, existem algumas regras básicas para uma banda se dar bem? Se dar bem é uma coisa muito relativa, acho que se dar bem é ser feliz. E ser feliz é fazendo aquilo que tu gosta, que te satisfaz. Quem busca a felicidade num resultado é um burro, então isso merece se ferrar mesmo. A felicidade tem que ser no passo que se dá, no caminho que se quer. Tem que ser a felicidade em cada momento naquele caminho. Nunca a felicidade pode ser buscada se eu conseguir tal coisa eu vou ser feliz. Então eu acho que ele tem que ser muito verdadeiro com ele mesmo e dedicado. Trabalhar muito sério. Porque tem muito artista que acha que ensaiando duas vezes por semana e entrando na internet mais uma, duas vezes por semana. Isso aí que vai dar pedal, que não vai no show dos outros. Tem que ir nos shows, tem que fazer parte da cena. Tem que interagir com os outros músicos. Tem que estar ali na MTV, conhecer a galera. E ir atrás. Onde tem gente que se interessa por música, ele tem que estar lá presente. E as pessoas ficam às vezes falando, ah, panelinha. Não é panela, cara. São as pessoas que batalham e vão atrás. Todas ficam amigas. Todas fazem parada junto. E quem é legal também acaba se destacando. Festivais. Tem um circuito de festivais sensacional no Brasil. Só que toca sempre mais ou menos as mesmas bandas. Sempre tem coisas novas. Ou tá aberto. Isso é aberto aos novos. Mas quem vai tocar em todos os festivais são as melhores bandas que tem. Então não adianta ficar dizendo, ah, é panelinha. Não é panelinha, cara. Seja melhor, não reclame. E essa questão da empatia, né? De sorte. Que às vezes acontece de uma banda estar trabalhando e tudo. Mas parece que não acontece. Ah, isso vale pra tudo na vida, né, cara? Acho que é sorte, é dedicação. Mas é carisma. São vários fatores, inevitável. Se o cara é um baita de um azarado, sempre que vai dar uma coisa que vai dar errado na hora que as coisas tinham que dar certo. Mas aí é a vida. Isso aí ninguém... Às vezes esse azarado com o tempo vai virar um cara coach, vai ser descoberto. Os grandes artistas, meus artistas favoritos, não são artistas muito famosos. Meus artistas favoritos não são o U2, a Madonna. Quais são? Ah, cara, só é um monte de coisa, mas geralmente tudo coisa obscura, assim. São malditos, assim, sabe? Eu conheci por você aquele Kato Salsa Experience. É. Que é muito legal. Isso aí é legal. Da Suíça, né? É, Suécia. Suécia. É aí, mas assim, gosto muito de pop obscuro. Tipo Todd Hungrin, que nem é um cara tão obscuro. Já teve até hit. Mas pra mim é um gênio e ninguém conhece. Tem gente conhecida, eu gosto muito de Neil Young, gosto de Leonard Cohen, gosto de Kraftwerk, que são coisas razoavelmente conhecidas, né? Então o que eu tava dizendo é que, às vezes os obscuros são alguns melhores, mas são os azarados, aqueles que deram errado, os malditos, não é mesmo? E uma banda vai entrar no estúdio pra gravar, de que forma ela tem que estar preparada? Qual é a preparação pra isso? Ah, saber o que quer antes de mais nada. Saber, escolher o estúdio, saber por que que tá naquele estúdio. Porque às vezes o cara pega um puto estúdio caríssimo e ele vai lá e tem pouco tempo naquele estúdio, muita música pra gravar, ele tem que fazer uma boa previsão antes do que ele vai fazer, de calcular o tempo que ele vai usar, conversar com o produtor, com a galera do estúdio, saber exatamente onde ele tá se metendo. O que acontece muito do cara ir gravar tudo com pressa, ficar tudo meia boca, que é gastar a maior grana e, assim, não ficar tanto pensando em CD. Pensa assim, grava umas músicas, faz um SMD, espalha, põe na internet, larga no MySpace, põe na trama virtual, faz um videozinho no show livre, sabe? Mostra a cara, faz show, muito show. Mas menos preocupação com as teorias e com as coisas já consagradas, e com estúdio, com os nomes, preocupar menos com isso. Eu percebo que tem umas bandas hoje em dia ainda que ainda tem aquele pensamento de, ah, vou fazer uma demo, um CD demo, pra mostrar. Não seria melhor já ir pensando nisso que você falou, né? Ah, se fazer CD demo é um imbecil, né, cara? Tudo é valendo, até porque demo era uma palavra meio idiota, que a maioria das galera gravava aquilo e aquilo continuava sendo o oficial dele. Então, quando vai gravar, grava valendo. Se o tempo que ele, o dinheiro que ele tem, dá pra ele usar, vamos dizer, 20 horas de estúdio, grava bem gravada uma música, duas, não tenta fazer cinco, seis. Mal gravadas, mal produzidas. É, mal gravadas, faz uma, duas bem feitas e trabalha com elas. É isso, exatamente, que eu falo, usar a cabeça na hora de ir pro estúdio. E usar o estúdio caseiro, não precisa ser tudo no mesmo estúdio. Por exemplo, tu quer um som de batera legal, pega uma, vai pro estúdio que tem um espaço bom pra batera, que tem uma sala boa, que tem microfones bons, grava a batera lá, depois vai gravar o resto em casa ou no estúdio menor, depois grava a voz onde tem um bom microfone, depois vai e mixa, onde tenha boas condições de monitoração e de equipamento. Mas não precisa ser tudo de um jeito só, tu pode fazer o maior Frankenstein de onde grava o disco. É, verdade. E isso é o legal, isso é usar a cabeça, saber aproveitar o dinheiro que vai investir. Mais alguma coisa a acrescentar, Miranda? Velho, pra acrescentar é uma coisa que eu vou repetir, que é sejam felizes, façam o que querem, e larga de ser besta, que negócio é sucesso, não sei o que. E não tenha medo de ter uma profissão, isso é importante. Não tenha medo de ter um trabalho paralelo, que sustente pra poder fazer a música que quer. Esse foi mais um Mão na Massa com Miranda. Valeu, Miranda. Falou, velhão. Até a próxima. Muito bom. Legenda Adriana Zanotto